E aí amigos do canal Amarante Vídeos hoje eu vou explicar para vocês como você prender o arpão na própria vara né porque muitas vezes você chega no rio ele tem um peixe tá sem o arpão tá desmontado e até você montar não vai dar tempo né que você faz você corta um cano PVC é aproximadamente 20 cm você que dá 20 cm põe na tua própria vara faz uma bolsa ali com fogo e o que você faz um pega o cano e põe ele bem apertado na tua própria vara e daí pega a furadeira e faz dois furos faz um furinho aqui ó fura a vara junto entendeu ó daí você fura com a furadeira aqui ó faz um furo passa a broca do lado entendeu o próximo passo pega a rebitadeira o rebite fino conforme é e põe aqui ó põe um de cada lado aí você vai travar o cano o cano PVC ele é muito forte né bem bom aí ó tá travado então o rebite é cada lado daí você conforme a tua vara que você tem você tem que adaptar o cano conforme a grossura da tua vara né aqui eu ponho o cano de 25 PVC agora como travar o arpão né pega e faz um furo aqui também no cano PVC tu põe ele do lado né que eu disse no outro vídeo que eu tenho como fazer um arpão caseiro tem um furo daí eu fiz mais um furo e põe do lado assim ó até o fim dele que tu vai furar bem certinho entendeu bem certinho a fundura que ele tá daí põe por dentro os furos vão dar bem certo ó já tá ali ó bem certinho né e agora próximo passo se você para não ficar travado para sempre vou pôr um arame né o arame eu tiro a hora que eu quero mas mesmo assim eu vou deixar na vara já né própria o arame meio duro né o arame meio firme que você enrola com a própria mão né e as pontas dele joga para dentro do furo e aí amigos ó você deixa ele com folga pega a ponta dele e joga para dentro do furo deixa dentro do furo para não se enroscar a outra também não digo que você quiser tirar você tira aí está ó as duas pontas eu amarrei com a própria mão e botei para dentro do furo entende olha tá agora para o próximo passo tu não vai poder andar com o arpão também no limpo né até esses dias eu cheguei no rio tinha três peixes quando eu fui montar o arpão os peixes foram embora eu fiz barulho né então já deixando montado na vara fica mais fácil mas você não pode andar com ele assim né como fazer para proteger aí você pega uma mangueira mangueira d'água mangueirinha d'água põe aqui dentro de cada lado põe um de cada lado esconde as pontas na verdade esconde todo ele ele vai ficar assim vai ficar assim ó e aí você pega um fiozinho aqui um cadarço de tênis e leva essa ponta lá naquele arame aqui nesse arame ó aqui em cima nesse arame amarra aqui e amarra do jeito que você achar melhor mais fácil de desatar um topzinho bem fácil né você fica com o arpão protegido olha aqui tá tá protegido toma tá com ele na vara de pesca você pode andar com ele direto junto né tá travado se um dia você quiser tirar vai ficar fácil de tirar aqui né mas sempre tem que ter as mangueirinhas junto para você se proteger né para não ter perigo de se machucar né então aí está como travar um arpão na sua própria vara de pesca muitas vezes você leva ele na mochila como eu até fiz outro vídeo só que aconteceu isso comigo mesmo né cheguei lá tinha três peixes quando fui montar fiz barulho eles foram embora na peixe grande é e aí então não deu para aproveitar nem pegar nenhum então aí está amigo ó travar um arpão ficando pvc rebite e o arpão tá travado pode precisar destrava aqui tira as mangueirinhas rapidamente e tem em cinco segundos você já tá com ele pronto para até mesmo sacar o peixe né espero que a minha ideia foi útil valeu por ter assistido se inscreve no canal dá o seu like amarante vídeos e até o próximo valeu amigo até mais tchau